Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos, pessoal Tô aqui com a demo do Test Drive Unlimited SolarCrawl, franquia bem antiga aí da história dos games Eu sinceramente nunca curti muito o jogo ser muito arcade Porém a galera pediu, a gente vai tá dando uma olhada, peço que você se inscreva aqui no canal Cara, é muito importante, não custa nada, cara Se inscreve aí no canal pra que a gente continue crescendo e trazendo esse tipo de conteúdo E se inscreve também lá no canal RB Computer, já chegou a terceira peça aqui Do nosso super precisão que a gente vai sortear lá, beleza? Então sem mais delongas, vamos lá testar o game que vai rodar com tudo no máximo Na 7900 XTX, Ryzen 7900X e com 32X de memória principal, vamos lá Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá Ainda é possível acompanhar o histórico de preços Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar A arrepiante taxinha do amor Bom, dá pra ver que os gráficos são do passado, né? Pelo menos dos bonecos Tipo do Forza Horizon, horrível Os bonecos Detalhe que eu sou uma mulher Ou um cara com rabo de cavalo Alguma coisa assim Sou uma mulher sem vida Sem alma Caralho, mas o cara tem coragem de fazer uma introdução assim, né? No game Bom, aqui tem o Mustang, né? Da Nando Moura Ali a gente tem Aqui a gente tem um Alphine Nunca ouviu falar Olha os personagens, cara Tio do céu Cadê? Não tem nenhum japonês Aqui sempre tem um japonês, né? Parece até uma piada Japonês, o africano, o brasileiro e o americano E esse aqui é um Nissan Esse aqui é um Nissan Nissan 370Z Deve ser o nome Bom, vou escolher o carro do Nando Moura aqui Que eu já tô acostumado a dirigir o carro do Nando Moura Nos outros games, né? Calma, Nando Moura Não quero te dar um golpe, não, cara Fica tranquilo 5.0 Cada vez que tu pisa no acelerador Que morrem 500 franceses, né? Tá, vamos comprar essa cor Posso escolher a cor Vamos botar Vamos botar um Vamos botar esse cinza aqui Caraca, dentro é bonito, hein? Tá, comum mesmo Ah, escolher a roda Ah, esse aqui é maneiro, né? Vamos lá Comprei, comprei Divirta-se no Solar Crawl Aumente sua reputação Mostre quem você é Seja quem você quiser ser Vamos lá, ver a game, hein, galera? Caralho, é o boneco, mano Bem feito, eu gostei Bota aí nos comentários, galera Se você gostou também desse game Dessa apresentação Tá Meu Deus Meu Deus Pô, se os caras querem fazer uma parada Assim, né? Um jogo assim Pô, tenta fazer uma parada Tipo, Velozes e Furiosos Tipo, Underground 2 Lembra? Isso aqui é qual? Vou te falar Complicated, hein? Vamos lá Não, como é que eu dirijo? Convidar pro grupo? Não Quero dirigir, filho Ah, tá Vamos lá Dá pra perceber que O gráfico da parada é horrível, né? Vamos lá L1 pra abrir o menu radial Vamos lá É, mais vezes é horrível Mas o controle é bom Vamos ver O controle do jogo tá maneiro Isso aqui eu acho que é pra Competir com um Forze, né? Meu Deus Olha esse gráfico Parece até aquele jogo do táxi Do Dreamcast, tá ligado? Crazy Tax Vamos ver se dá pra trocar a câmera Não Não Modo Outro Assim troca a câmera Cara, por mim já dava pra parar aqui Precisa continuar, galera? Bota aí O controle do carro Até que tá Tá ok, né? Deixa eu Ir rápido aqui pra ver se É, não Porra Destruiu Amassou Cadrão Amassado É, o jogo tá com Também com Pera aí Vamos lá Deixa eu acertar isso aqui Porque o jogo tá Com problemas de V-Sync, né? Como sempre Vamos botar aqui então Em 60 quadros Com o V-Sync ligado Clicar Mas vai ficar melhor Ok É, mas me parece que o jogo não tá em 60 quadros Meu Deus Viu os carros aparecendo ali na frente? Reputação Subiu de nível Cara, agora sim Pô, minha reputação subiu de nível, cara Caraca, ó Aí, pica esse jogo, hein? Ainda bem que vocês pediram pra eu testar isso aqui, hein, cara? Senão eu não ia Pô, eu não ia saber desse game não, cara Desse clássico aqui que tá de volta Com esses gráficos incríveis E olha Tá no máximo Quer ver? Vamos lá, vocês devem estar duvidando, né? Pô, o Baltar botou o jogo no mínimo Tá humilhando o game, né? Esse Baltar é fela da p... Né, ó 60, 60 quadros na 4K FSR ultra, 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 ultra Eu vou até diminuir aqui Vou botar o FSR na equilibrada Porque eu tô sentindo que o jogo não tá em 60 quadros Mas beleza Vamos lá Continuar a mesma coisa Cara, olha esse gráfico Sério mesmo, olha E aí, amigo Já tem um mouse ali no meio da tela Dá pra gente ver aqui o FPS, ó Ah, tá Tá travado em 65 Que eu travei lá no... Riva, meu aqui é travado em 65 Mas olha Meu Deus do céu Esse jogo é grátis? Online? Viu o freio do cara? Vamos lá Andaram no meio da cidade O cara piscou pra mim Aqui é... Hong Kong, né? Cara, meu Dia do céu Olha que vergonha De quem que lançou esse game, cara? Eu não lembro de quem é Ah, Baltar Mas é um mundo aberto incrível Cara O Forza também é, né? Pô, os caras Sei lá Quer que faziam um jogo assim? Pô, cria uma historinha maneja Com os personagens maneiros Vai dar um pouco decente, né? Sei lá Se a ideia do jogo é você ficar dirigindo aqui doidamente Pelo menos o... Graficamente o jogo tem que ser bonito E o controle do jogo tem que ser bom Você tem que parecer que tá dirigindo o mesmo carro Do Nando Moura aqui Do Nando Moura aqui Mas, ó Se eu... Me lembro bem dos outros Mustang aí Que a gente já dirigiu nos outros jogos Tanto no... Forza Motorsport Quanto no... Project Cars Tá bem diferente, cara Bem diferente Parece que é bem arcadezão O que tipo assim O que eu não acho que seria um empecilho Vamos virar aqui de novo Tem essa... Uma câmera aqui O que eu não acho que seria um empecilho Pra você não comprar esse jogo Porque as vezes o cara gosta Ah, gosta de jogar uma parada mais arcade e tal Mas... Tá feio Tá feio Tá pesado Tá variando muito ali Vamos fazer o seguinte Vamos diminuir mais a resolução aqui Porque as vezes a minha placa não aguenta o 4K, né, cara? Vamos fazer o seguinte Vamos diminuir aqui Botar o 4K do X No modo qualidade Aplicar Não, o jogo... O jogo tem umas quedas de quadro estranhas Ah, Baltar Mas é a demo A versão final Vai tá... Bom, eu não vou testar a versão final, não Subarada Ah, eu tô confundindo Porque aqui é mão... Pô, mas é... É mão... É mão japonesa Essa porra Na inglesa Mas o cara tá do lado certo do carro Sei lá Não sei se tem a ver, não Eu não curto muito esses jogos De você ficar correndo a esmo, não Eu gosto até de correr em rua Assim e tal Mas... É... Infelizmente lá o Forza Horizon também Que isso? Caraca, que isso? Interação com o cenário Tempo real Quebra aí, ó Quebra tudo Deixa eu acertar um outro carro pra ver Porra Será que tem alguém dentro desse carro? Só tem táxi na cidade, mané Deve tá tendo algum evento Bom, vamos subir nessa ponte aí Ah lá, o vidro do carro tá quebrado O carro tá todo quebrado, ó Nossa, mano A verdadeira quebradeira Põe, tá aparecendo Cara, o pescismo é uma desgraça, né Tá aparecendo o mouse ali no meio da tela Cara, olha o gráfico Da mão do boneco Olha o gráfico Que isso, cara Aumenta a tua reputação aí, cara Corre o máximo que tu puder 200 quilômetros Bati Nossa, mano Que emoção essa, velhos Pô, já passei aqui umas 3 vezes Agora vamos virar pro outro lado Tipo assim O controle do jogo É até que tá ok Né, mas o jogo tá feio pra caralho Tá rodando mal Os carros feios pra caralho na rua também Um monte de táxi Cenário feio Tá tosco Ih, acho que quebrou meu carro Não, é o cara Calma, filho Dá a ré, filho Pô, dá a ré, cara Vou te ajudar Te ajudar aqui, cara Então vamos fazer o seguinte Bater aqui Pra ver se você consegue sair Isso, vai embora Campeão Deixa eu ver Foi embora Tava sentindo dificuldade Essa é a grande IA Que a gente tem hoje em dia Nos games Cara, olha Isso aqui pra mim Tipo assim Se eu sou o cara Que tá trabalhando nesse jogo O cara fala assim Pô, volta Vem ver o game Que a gente fez Vamos ver se o carro sobe aqui Igual o Forza Sobe Ih, ficou grudado Voltou Borrachão Olha lá Então se eu tô trabalhando Nesse jogo aqui Eu pego Ia fazer Ia jogar isso aqui Né Se eu tivesse trabalhando Nesse jogo aqui Os caras falam assim Pô, Baltar Vamos botar aqui pra você Pra testar a qualidade do game Beleza Vou testar Manda aí Ia fazer Essa minutagem De gameplay É o que? 10 minutos Que eu joguei Ia falar, ó Todo mundo do estúdio Lá Faz o seguinte Pode demitir todo mundo Ah, mas eu sei o que Não, demite todo mundo Inclusive você também Que veio trazer aqui o jogo Pra mim Também tá demitido E esse jogo aqui Você pode pegar tudo E jogar na lata do lixo Porque isso aqui Não vai vender nada Ok? Estamos entendidos? Ah, e detalhe É... Mandar embora Sem nenhum direito, tá? Pra você procurar Teus direitos Na justiça Porque essa saca... E outra coisa Tu vai perder Porque essa sacanagem aqui Filho Que eu te pago Cinco anos Pra tu fazer Do jogo Tu me traz Essa merda Porra, tu tá de brincadeira Cara Que isso, cara? Porra, boneco feio Pra... Uma cidade feia Pra cacete Gráfico feio Pra cacete Vamos lá Aqui não tem aquela parada Vamos ver se o carro Vai ali Aí foi, ó Aí Agora Agora já ficou melhor Agora eu retiro O que eu disse Que isso, hein? Olha os efeitos De física Eu quero que vocês deixem aí Nos comentários Que provavelmente Vocês devem ter Jogado isso aqui Eu tenho certeza Que o nego Mandou eu jogar Essa merda aqui Porque eu sabia Que eu ia achar Uma merda Aí depois o nego Fica me hateando Falando que eu não gosto De porra nenhuma Vai, cara Vai embora Atinge a velocidade Máxima do mundo Duzentos Pô, lá O máximo Que eu consegui Ir no deserto Foi Cento e trinta Pô, eu tenho Mó medo, cara Vai que aparece Um camelo Na minha frente Eu tenho medo De correr Eu tava com Virtus Turbo 1.0 Eu acho que era Turbo Aquela Era bonzinho O carro Aí Quando você Quando tu pisava Assim Ele ia Ele ia Fortão Pô, a estrada Lá parece Que é infinita Cara Então tipo assim São umas retas Umas retas Igual o videogame De tu Porra Tu pisa Tipo assim Se eu tava A cento e trinta Quilômetros Os caras que passavam Por mim Tava duzentos e cinquenta Mas você tem uma ideia Teve um carro Que passou tão rápido Por mim Que ficou aquele Pogo no chão Assim O cara sumiu Eu acho que ele Viajou no tempo Tão rápido Que filha da Passou E eu tinha Mó medo De bater Parecer um bicho Mas tipo assim Na pista Lá Fica cheia De cruzinha Do lado Assim De gente Que morreu Ali Tipo em homenagem Bom galera Cara Aí Aí Gostei Caraca Maneiro Maneiro Agora sim Vamos lá Nova geração Vamos lá Nova geração Olha A nova geração Dos games Aqui Aqui Fica maneiro Aqui é nova geração Aqui Nova geração Nova geração E Ficou grudado De novo Pô Esse carro É uma merda Cara Não desce Nem uma escada Porra De novo Consegui Agora foi Sei lá Eu não vejo propósito Nesses jogos Cara Fica andando Por aqui Igual Forza Horizon Tá andando por aqui Aparece um furacão Alienígena Um avião LGBT Soltando carro rosa Não consigo entender Nada daquilo Aí o vulcão Aí o vulcão É interrupção Aí o boneco Tem um braço Mecânico E uma perna Mecânica E vitiligo No aço Que é mecânico E tem um braço De aço Com aço Com vitiligo É muito doido Cara Pra mim É muito doido Esses games E aqui no No Forza Eu acho que Faltou a inclusão Ficado do game Os caras perceberam Que eu tava Queimando o game Ó Vamos lá Agora vai ficar bom Agora que vai ficar bom Olha lá Desabilitou Você verá o Corridas Vamos lá Marcou aqui Tá Viagem Rápida Nossa Mano Me deu lá Uma caixinha De fósforo Eu acho que nem esse Não Eu acho que Eu só tenho Aquele carro Da Nando Moura Mesmo E virou Ex Essa Que isso Cara O boneco Anda Olha lá A mulher Foi Comprar Um Um carro De bermuda Olha lá O cara E a camiseta Eu acho que é pra eu Comprar isso aqui Ah não Instale uma nova peça No teu carro Personalizar Tá Cara Olha Não Isso aqui pra mim Eu acho tudo uma merda Vamos passar por aí Aqui Tá bom Comprei Agora posso ir embora Cosméticos Grafismo Novo grafismo Pintura e acabamento Aplique de Detalhes Coleção de grafismo Tá Não quero grafismo Nenhum Cara Tá Rodão Equipei o rodão Tarefa concluída Pô Genial esse game Cara Olha Não vejo a hora De sair a versão Final Deixa eu ir embora E aí Japonês Ah se bem que tem Japonês Acho que eu tô em Hong Kong Hong Kong é Japão? Deve ser né China Tudo é a mesma coisa Ah eu fiz um upgrade Cara Deixa eu jogar Filho Tá Boa compra Street Sofim industrial Famente Wine Excursão Daily Driver Ah tá Aqui eu devo ter marcado Pra poder ir pra algum lugar Será que eu posso vir aqui? 7 km 7 km Vamos lá Vamos lá 7 km Rapidinho Será que é 7 km de verdade? Não né Sai cara 7 km de verdade 6.9 Meu GPS Tá com um problema É que eu vim pelo lado errado Vamos lá Vamos lá Tentar chegar lá Pra gente ver se muda alguma coisinha Se é mais bonitinho Ih não Era pra eu ter subido ali Volta 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 Cara Cara olha O gráfico é muito feio Muito 4 km Será que é real? Eu acho que é real mesmo Cara A distância Deve ser né É porque Cara O carro vai tão rápido Que Por exemplo Se fosse eu aqui dirigindo Eu ia estar 70 km 70 km 80 Na game Nem dá pra dirigir assim né Isso cara Isso aqui Olha Pra ser ruim Falta muito Cara Vamos lá Agora peguei uma serra Ó Agora o game Ficou liso Ó Que isso cara O cara parou No meio da pista Olha lá Em um quilômetro Turn right Pelo menos o carro Não voa Igual do Forza Ou voa Deve voar né Turn right Turn right Turn right Tá Bom Vamos ver se Consegue voar Igual o Forza Nossa mano Nossa velhos Que isso mano Que isso velhos Capotagem É bom que ele já volta aqui Caramba Destruiu a árvore Em 8 pedaços Nossa mano Essa árvore Tu não conseguiu destruir né Dá ré aí Maluco Pô galera Desculpa tá zoando O jogo de vocês Cara Mas isso aqui pra mim Não tem nenhum propósito É uma merda Desde o primeiro momento Que você abre ele Já dá pra ver Que é uma merda Ó Quem pediu pra eu testar E pagar na live Fui Ó 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma